Em cavalo, Denner foi um ser com pernas e velocidade de atleta, mas com coração e cabeça de artista. O artista sempre resistiu às limitações e às obrigações exigidas do atleta. Por outro lado, a inspiração do artista dava ao atleta a capacidade de compor em pleno gramado, partituras perfeitas, obras completas e acabadas, com requinte e fina sensibilidade. O torcedor vai lembrar por muito tempo de Denner, o atleta artista, um homem tão sensível que achava o drible mais importante do que o gol. Às vezes eu acho um drible bonito mais bonito do que um gol.